Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos de localizações diárias dos eventos dos Traficantes, Garvan e Paulo do Nauflágio. Como eu disse, galera, no vídeo, hoje, mais cedo que eu gravei, né, eu tô trazendo ainda as localizações, vou tentar trazer as localizações aí todos os dias pra vocês, tá? E aí, galera, então, porque eu tava vendo que muita gente tá se desinscrevendo aí, trazendo só vídeo de Free Fire e tal, então por isso que eu resolvi trazer aqui os vídeos de GTA Online, beleza? Mano, meu cabelo tá todo plastificado, mano, que onda é essa, véi? Que cabelo louco é esse, mano? Olha como é que tá? Mas chega de enrolação, vamos lá. Galerinha, entrando hoje aqui no GTA Online, dia 29, tá? Você ainda consegue resgatar essa máscara aqui, tá? Só você entrar no jogo, se você ainda não pegou, é só você vir aqui na loja de máscaras e resgatar essa máscara aqui, que é a máscara do Peru, beleza? Ela vai estar de graça pra vocês, só vocês virem, e coletar ela, beleza? Essa é a máscara. E vamos lá, então, pra primeira localização dos traficantes. Lembrando que os traficantes são três traficantes todos os dias, tá? Partindo aqui da loja de máscara, vamos lá já pro primeiro traficante. O primeiro traficante, galera, ele vai estar localizado aqui, perto dessas lojas coreanas aqui, ó. Você pega, por referência, mano, vamos pegar essa loja de roupa bem aqui, ó, tá? Só você vir aqui na direção dessa loja de roupa, que você vai estar localizando aí o primeiro traficante. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer direto o vídeo, galera. Eu tava precisando fazer editado e tal, cortado e pá, mas vou fazer ele direto pra vocês verem que é fácil. Eu cheguei aqui na loja de roupa, agora é só você virar pra cá, ó. Já apareceu ali no mapa, tá vendo ali, ó? No meu radazinho, apareceu ele. Ele vai estar nesse estacionamento aqui, tá? Aqui nesse local. São três traficantes, né, mano? Todos os dias você vai estar encontrando três traficantes. Esse aqui é o primeiro, tá? Seguindo essa ordem aí. Aqui, esse coreano que tá aqui, ó. É importante que pra você vender os produtos, você precisa ter os esquemas ativos, tá? E com produtos lá. E aí você pode chegar aqui e vender. No meu caso, a branquinha aqui, ó, eu não tenho produto. Então não vai ter como eu vender pra ele esse produto. Aí eu teria que ir lá, abastecer meu esquema pra poder ter o produto, pra poder vender pra ele. Beleza? Então esse aqui é o primeiro. Vamos já pro segundo. O segundo, galera, saindo daqui, a gente vai vir aqui em direção a que é a Los Santos, tá? Então vamos pegar ponto de referência ali a Los Santos. O evento de carros, né, da Los Santos. Não é bem a Los Santos. É o evento de carros, tá? O evento túnel de carros lá. Só você ir naquela direção. Seja de moto, de avião, o que quer que seja, você pode ir. Você também pode utilizar os teleportes, tá? Que eu vou estar mostrando já já aqui no vídeo também como você fazer os teleportes, tá? Que é bem simples, bem fácil também você fazer. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Funciona em todas as plataformas, eu acredito. Apesar que eu só jogo no PC, né, então eu não tenho certeza se vai funcionar aí nos consoles. Mas pelo que eu andei dando uma pesquisada aí, eu acho que funciona em tudo, tá? Esse tipo de teleportes. Vamos lá, ó. Chegou aqui no evento do Los Santos, aqui, ó. Estou sobrevoando ele aqui. Vou passar aqui por cima dele, tá? E vou seguir reto aqui, ó. Tá? Pra cá. A reza, pra cá. Cadê, cadê, cadê? Isso. Ixi, me perdi também. Aqui, ó. Aí já apareceu ali no meu mapa ali, ó. Tá? Aqui, ó. Apareceu ele bem aqui, ó. Nesse beco aqui, dessa rua aqui, ó. Aqui, em Cipreflex. É o Rancho Boulevard. Você vai entrar aqui nessa trilha do trem. Vai vir aqui, ó. E aqui vai estar o segundo traficante pra data de hoje, que é esse carinha aqui, ó. E mais uma vez, aqui são os produtos que ele tá vendendo, que ele tá comprando, né? E pra você vender esses produtos pra ele, é necessário que você tenha aí os esquemas ativos e com produtos. Beleza? Esse é o segundo. Já o terceiro, galera, ele vai estar um pouco longe. E aí a gente vai utilizar, então, o uso do teleporte pra chegar mais perto dele. Pra chegar mais rápido. Ele vai estar aqui do outro lado, aqui, ó. Do Marálamo, tá? Que é essa baía aqui. Tem aqui esse evento aqui, ó. Essa corrida aqui, tá? Ele vai estar bem aqui nesse pier. Então, eu vou pegar esse evento aqui, que é um evento de paraquedismo número 17. Se o senhor não estiver aparecendo, galera, é só você apertar menu, tá? Você vem aqui no menu, vem aqui em opções de ícones de mapa e marca aqui os serviços, tá? Corrida terrestre, duas rodas. Marca esses serviços aqui pra estar aparecendo aos serviços ali perto do evento onde você precisa ir, tá? Então, chegando aqui, ó, nesse evento aqui, tá? Vou marcar ele. Vou clicar aqui em iniciar serviço. Vou dar um OK. E vou ficar clicando com o botão de mira, tá? De mira. O botão que você usa pra mirar. Você fica apertando pra aparecer essa tela aqui de confirmar a saída do serviço. Você dá um sim, tá? E aí, você vai teleportar pra aquele local, porque você vai estar cancelando aquele serviço. E você vai aparecer no local do serviço, tá? No caso aqui, o paraquedismo. Beleza. E o legal desse teleporte é que, como eu já falei em vários vídeos, você vem com o seu veículo. E isso é muito bom, mano. Chegou aqui com o veículo, agora é só a gente ir lá. Já tô mais perto, né, do que ter que atravessar o mapa todo até chegar no local. Então, chegando aqui, ó, já apareceu ali no meu mapa ali o radar, o local do traficante. Já vou chegar aqui nele aqui, ó. Ele vai estar aqui embaixo, aqui. Esse local aqui já apareceu várias vezes aqui no canal das localizações. Chegando aqui, prontinho. Só vender aqui meus produtos. O que tá com a estrelinha é o produto que ele tá pagando melhor, beleza? Posso vender pra eles. Ah, posso vender os esquemas lá? Pode também, mano. Você pode vender lá. Mas é importante você deixar produtos ali pra ele, tá? Agora, saindo daqui, galera, a gente já vai já pra Ganvan, tá? Então, se eu seguir essa ordem aqui, é só agora eu atravessar aqui a Bahia. Ah, aqui o Mar Alamo, né, que eles chamam. Atravessa aqui reto. Vira ali um pouquinho ali, ó. Em direção ali à pista do Trevo. Tá? Mais ou menos ali pra direção da pista do Trevo. Vamos virar aqui. Acho que é pra cá. Não, é pra lá. Em direção à pista do Trevo. Ela vai estar ali perto da pista do Trevo. Então, saindo dali, só vir aqui direto pra pista do Trevo aqui. Lá no comecinho. Quando você chegar ali pelo começo ali da pista, já vai aparecer no seu radar aí o ícone da Ganvan, tá? E aí é só você ir lá e comprar a sua arma que você queira. Ou abastecer as suas armas, tá? No caso, o canhão elétrico que abastece por aqui pela Ganvan também. Ou até mesmo comprar, né, o canhão elétrico, por causa que você ainda não tenha ele. Ó, vamos vir aqui, ó. Já apareceu. Ela vai estar ali naquele cemitério de aviões aqui, ó. Nesse ferro velho aqui, ó. Atrás, ó. Aqui dentro desse local aqui é que ela vai estar, tá? Então, só vir aqui, ó. Vamos ver que ela vai estar aqui nesse estacionamento ali. Vem aqui. Se você chegou aqui, mano, e ela não estiver aparecendo, você troca de sessão, tá? De preferência, entra numa sessão só por convite pra estar resetando aí. E aí vai estar aparecendo ela aqui, ó. Aqui tá a Ganvan. Hoje ainda você consegue comprar ainda aqui na Ganvan, na data de hoje, dia 29 de novembro, O canhão elétrico, por causa que você ainda não tenha, você consegue comprar ele, tá? Você também pode abastecer ele, comprar as melhorias pra ele. Tem também aqui a destruidora de lares, a pistolinha de pum, né, o pinatomizador, a oralto infernal, lança-fogos, carabinio-serviço, arma de choque, acima de tática e sinalizador. Essas são as armas que estão disponíveis hoje, quarta-feira, dia 29 de novembro. Amanhã, quinta-feira, troca as armas da Ganvan, tá? E também troca aí, vai vir as novas missões, né, pra você fazer os novos bônus, novos carros, nos eventos e tudo mais. Agora, galera, vamos pra localização aí do baú do naufrágio. Já o baú do naufrágio, galera, é um baú que é disponível também todos os dias, localização dele, tá? No mapa, tá? E ele também tá um pouco longe, então já vou baixar aqui. Vamos teleportar lá pra perto dele, vai ficar mais fácil da gente localizar ele, né, vamos procurar aqui, ó. Tem aqui o baú do naufrágio de hoje, galera, você vai pegar por referência, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa arma aqui, a Amunation nº 8, tá? Aqui pela Amunation nº 8, vai ficar mais fácil você chegar aqui no local do baú do naufrágio. Pegando aqui, vamos fazer o mesmo esquema, vamos pegar aqui esse evento aqui de corrida, corrida terrestre nº 6, tá? Vamos iniciar o serviço, dar um OK e ficar clicando com o botão de mira. Galerinha, é só esse vídeo que eu vou fazer inteiro, assim, bem explicadinho, tá? Os tempos aqui pra frente, até janeiro aí eu vou tá fazendo bem cortadinho, bem rápido pra vocês, tá? Esse aqui eu vou fazer mais rápido, mais direto, né, pra interatividade aí das pessoas, tá? Porque eu fiquei uns dias sem postar. Então pode ser que você seja novo, tá chegando aqui no vídeo, no canal. Então já se inscreve aí, deixa aquele likezinho pra fortalecer, ok? Então, chegando aqui, mano, perto aqui, vamos descer aqui, é só você descer aqui, ó. Tem um bunker aqui do lado, é só você descer aqui embaixo, ó. Tá fácil esse aqui, ó, tá aqui na praia e aqui você vai tá coletando o baú do naufrágio. O que que é esse baú do naufrágio, mano? Esse baú do naufrágio, ele traz pedaços do traje do pirata, tá? Do naufrágio, né? Do pirata, né? Do Frontier, que é esses baúzinhos aqui. Cada baú que você coleta, mano, você ganha 25 mil dólares, tá? E mais 2.500 de RP. Se você pegar sete baús, você vai tá desbloqueando o traje da fronteira, tá? O traje da fronteira, deixa eu mostrar pra vocês, é esse traje aqui, ó. Eu já tenho ele salvo aqui, ó, que é o The Frontier. Essa aqui é a roupa do traje da fronteira. Olha aí, ó. É bem da hora ela, é bem bonita. Eu gosto dela, tá? A ideia dela tem a idade de você usar esse chapéu diferente aí, tá? Coletando sete baús, você desbloqueia ele, tá? Então, é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Bem explicadinho aí pra vocês. Não esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Opa. Sobe, motocicleta. Ih, remoto, viu? Ai! Cai. Acho que agora dá pra me levantar ela, doido. Então é isso. Valeu, galerinha. Fui. Tchau.